O que causa uma lua de sangue, né? O que causa a tão famosa, a tão falada lua sangrenta aí, né? Durante os eclipses, algumas vezes, a lua se torna realmente avermelhada ali, ou talvez alaranjada, mas, de fato, tem uma coloração ali que não é à toa que chamam de lua de sangue. Mas por que isso acontece e quando isso acontece, né? Tem como estimar, tem como prever? Eu já vou explicar tudinho pra vocês, só peço que antes de mais nada, vocês deixem o like no vídeo pra ajudar o nosso trabalho. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e bora pro vídeo! Durante os eclipses lunares totais, a lua costuma ganhar essa coloração avermelhada, né? Mas nem sempre ela ganha essa coloração e isso depende de fatores atmosféricos. Por quê? Porque durante um eclipse lunar total, o que acontece? O sol tá ali, né? Como eu tô mostrando aqui na imagem do lado, então a gente tem o sol, a terra e a lua ali que tá na fase cheia, né? Ela tá toda iluminada pela luz solar e ela vai e acaba passando ali pela sombra mais interna, que é a ombra, e com isso ela fica escurecida, né? A luz do sol não tá incidindo diretamente na lua. Mas é claro que, mesmo assim, um pouco de iluminação acaba passando pela estratosfera da Terra. Então a luz solar, ao invés de estar incidindo diretamente na lua, uma quantidade dessa luz, né? Uma certa parte dessa luz é desviada pela estratosfera da Terra e acaba atingindo o nosso satélite natural. Por conta da dispersão, acontece da luz solar, que chega na lua durante os eclipses lunares totais, ser avermelhada. Mas nem sempre a lua fica avermelhada durante os eclipses. Quando a estratosfera da Terra está repleta ali de poeira vulcânica, ao invés da lua ganhar um tom avermelhado, ela ganha um tom completamente escuro, breu mesmo, né? E isso já aconteceu. Durante a explosão catastrófica de Tambora, em 1815, uma grande quantidade de poeira vulcânica tomou conta ali da estratosfera terrestre, e por conta disso, os dois eclipses lunares totais, que aconteceram depois dessa explosão catastrófica, não ganharam tons avermelhados, né? A lua não ficou, não foi uma lua de sangue, foi uma lua completamente escura. O que se via no céu era ali um buraco escuro no lugar da lua. Tipo um buraco negro, né? Só que não. Teve uma época que a Terra passou por diversas e diversas erupções vulcânicas. Foi um período mais ou menos ali de 100 anos. Desde Krakatau, em 1883, até a erupção do Monte Pinatubo, em 1991. Nessa época, era muito comum ali, dependendo da erupção vulcânica que tinha acontecido, se as cinzas vulcânicas tinham atingido a estratosfera da Terra, era muito comum dos eclipses lunares não ganharem tons avermelhados aí. Então, não tinha lua de sangue, praticamente, né? Desde então, né? Desde 1991, os eclipses lunares passaram a se tornar cada vez mais avermelhados. Por quê? Porque já faz muito tempo que não tem nenhuma erupção vulcânica considerável aí. Porque não são todas as erupções vulcânicas que conseguem liberar cinza que atinge a estratosfera. Então, a maioria das erupções não são tão intensas assim. São muito raras as erupções que conseguem fazer com que a cinza chegue até lá na estratosfera da Terra. Richard Keen, um cientista atmosférico da Universidade de Colorado, lá nos Estados Unidos, ele estuda esse fenômeno, né? Então, ele observa sempre que acontece um eclipse lunar total, ele observa qual é a ligação das erupções vulcânicas com a coloração dos eclipses lunares. Um estudo muito interessante de ser feito, né? Se você gostou do vídeo, eu já peço que deixe o like pra ajudar o nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante pra nos ajudar, conheça o nosso site, que é o galeriadometeorito.com, e também a nossa loja, você que coleciona meteoritos principalmente, que é a lojagaleriadometeorito.com. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!